Muito bem, tô de volta. Hora de conversar com o Rodrigo Orengo, direto de Brasília. Hoje a CPI não ouve ninguém, né, Orengo? Hoje só votação de requerimentos. Bom dia pra você. Muito bom dia, Megali. Muito bom dia a todos. Exatamente, Megali. Por quê? Porque o Wilson Lima, governador do Amazonas, recebeu lá o sinal livre do Supremo Tribunal Federal. Não precisa ir à CPI e não vai, né? Porque a ministra Rosa Weber, após ele entrar com uma ação no Supremo, entendeu o seguinte. Ele já é investigado, ele já é denunciado, ele não pode produzir prova contra ele mesmo, não pode ser obrigado e por isso ele não vai à CPI. Agora, essa decisão vale apenas pra Wilson Lima. E por que, Megali, é importante agora estabelecer uma decisão final? E pode ou não pode CPI convocar governadores? Porque há outros governadores que foram convocados. No passado, já tivemos decisão do Supremo, foi lá em 2012, que abriu um precedente. Também foi uma decisão liminar, uma decisão individual. Naquela oportunidade do ministro Marco Aurélio, dessa vez da ministra Rosa Weber. É no mesmo sentido, né? Dando a liberdade ao governador não ir a uma CPI. Agora, o importante agora é que tem uma decisão de mérito do plenário que os 11 ministros se manifestem pra saber o seguinte. Qual é o limite hoje de uma CPI, de uma comissão parlamentar de inquérito? O requerimento do... o regimento do Senado Federal estabelece alguns limites. Por exemplo, a CPI não pode investigar diretamente governadores. Qual foi o caminho encontrado pela CPI? Olha, vamos investigar os repasses federais. Aí sim, os repasses federais aos estados. Porque a CPI, ela fiscaliza o governo federal. O Congresso Nacional, órgão fiscalizador do governo federal. As assembleias legislativas, que claro, fiscalizam o governador. Então, há limites aí de prerrogativas, atribuições e há uma briga política por trás disso, né? Porque enquanto aliados do governo querem lá focar nos estados, né? Os opositores querem focar no governo federal. Quando aprovaram os requerimentos de governadores, já se sabia que em Brasília e até integrantes ali da CPI como o relator, o vice-presidente, já tinham vindo a público para dizer que realmente não acreditavam que os governadores iriam à CPI. Agora, falta uma decisão realmente em relação aos outros governadores que também foram convocados. E se não tiver posicionamento do Supremo até lá, podem ter que estar presentes aqui na CPI. Mas a tendência é muito clara, é de liberar esses governadores, né? E aí, Megalho, o que fazer daqui para frente? Bom, os parlamentares vão aproveitar hoje para dar mais uma discutida lá, né? A CPI cada dia está mais quente. Ontem teve bate-boca lá, um chamando o outro de covarde. Isso deve acontecer de novo. Mas podem votar pela primeira vez lá as quebras de sigilo. Esse é um instrumento poderosíssimo da CPI. A CPI pode quebrar sigilo telefônico, fiscal, o chamado telemático, que é das mensagens. E vai entrar lá o Eduardo Pazuello, ex-ministro, que hoje é um dos focos da CPI. E o Elcio Franco, secretário-executivo de Pazuello, estava ontem aqui na CPI. E até do Ernesto Araújo, também Felipe Martins. Já há requerimentos apresentados e eles devem ser avaliados ainda hoje. E tem convocações também que podem ser feitas. O caso de Carlos Gabas, que é ex-secretário-executivo do Comércio do Consórcio Nordeste. Há uma pressão para convocar ele. Então, hoje é aquela reunião para discutir e para votar, mas sem depoimentos. Oreigo, a CPI... Diga lá, Sheila. Não, eu ia passar para outros assuntos aqui, mas se você vai ainda falar de CPI, pode seguir aí, Miguel. Eu vou. Eu queria fazer uma pergunta mais geral para o Oreigo. A CPI tem o objetivo de atribuir responsabilidades, né? De saber por que a gente não comprou vacina. Se a gente, como governo, como sociedade, investimos na imunidade de rebanho, em vez de tratar a população. Por que a gente investiu em remédios que não funcionam. Esses bate-bocas, um chamando o outro de mentiroso. Cátia Abreu lacrando para cima do Ernesto Araújo. O Otto Alencar perguntando se a Lise Yamaguchi sabe que é protozoário. Tudo isso é lateral. Se a CPI não atribuir responsabilidades, ela fracassou. Já fazem algumas semanas que a CPI começou, muita gente já foi ouvida. Há a sensação aí em Brasília, você conversando com os envolvidos, de que a CPI está no caminho certo? De que está conseguindo focar nesse objetivo, um relatório sólido para ser enviado ao PGR? Prego. São duas avaliações, viu, Megali. Primeiro, que a CPI conseguiu trazer à tona informações que não se sabia realmente, sobre datas, sobre e-mails, sobre propostas que não foram respondidas, então até o início da CPI. Não sentia realmente essa linha do tempo, das propostas que chegavam ontem, por exemplo, surgiu a informação de mais de 80 mensagens da Pfizer, de laboratórios que tiveram muita dificuldade de receber respostas ali do governo. Então, são informações realmente que não tinham vindo a público ainda, para a gente saber realmente o que aconteceu naqueles momentos mais delicados ou cruciais, quando os países todos corriam atrás de vacina. Esse é um ponto importante e isso vai estar no relatório final. Agora, há uma outra avaliação que é o seguinte, é perda de foco, é claro. Essas discussões, esses tumultos, essa estratégia é muitas vezes usada por quem quer atravancar ali, paralisar investigações. A gente já viu isso em outras CPIs. Hoje, a CPI tem uma maioria que é hostil ao governo, isso está muito claro, o chamado G7 dos 11 parlamentares da CPI, 7, são hostis ao governo. Então, estão conseguindo convocar, aprovar, não devem ter muita dificuldade em novas convocações. Agora, é um grupo majoritário que está caindo aí naquele jogo do bate-boca. E aí, vira aquele circo, que a gente já viu em outras oportunidades. É muito comum para quem tem minoria usar estratégias até regimentais, obstrução, ou chamar ali para o confronto. E essa maioria da CPI está assumindo esse risco de tornar a CPI um grande bate-boca, um grande circo. E aí, o risco de perder o foco é enorme. Um ponto importante aqui é saber se realmente a CPI, em três meses, acaba ou se vão arrastar a CPI. Há uma avaliação hoje interna de que a CPI já tem elementos suficientes para apresentar um relatório e até propor indiciamentos. Então, esse é um ponto importante que vai ter que ser decidido aí nos próximos dias. Bom, enquanto essa CPI se desenrola, outros assuntos precisam caminhar, importantes para o país, precisam caminhar ou deveriam estar caminhando. Ontem, a Câmara instalou a comissão especial que vai debater a PEC da reforma administrativa, né, Orengo? É verdade. E esse é um ponto, Sheila, que ele é fundamental. Não pode perder. A gente vai falar de foco agora, e o Congresso tem um vício, que é perder foco e até oportunidades. Hoje tem a CPI, os olhares estão voltados lá para a CPI, e outros assuntos dentro do Congresso Nacional ainda patinam. Mas teve uma informação e uma novidade importante, que foi a criação da comissão, finalmente, a reforma administrativa. Ela começa a andar formalmente. E por que isso é importante? Porque é uma janela de oportunidades. Se realmente deixarem para depois, esquece a reforma administrativa, porque aí é ano eleitoral, e aí não tem como votar a reforma administrativa, tributária, perto de eleição, né? Então, o momento é agora, o timing é agora. E a reforma administrativa, no momento de crise, ela é ainda mais importante, porque chegou a hora de reestruturar a máquina pública. A crise, ela está estabelecida na iniciativa privada, com necessidade de cortes, inclusive, apesar da recuperação, há muita dificuldade ainda. Mas o setor público, ele passou todo esse período de pandemia, de crise aguda, sem grandes... o grande dever de casa, sem cortar na própria carne, né? Então, chegou essa hora. O desafio da reforma administrativa é o seguinte, né? É reformar o Estado neste momento, porque a reforma que está lá, ela aponta para o futuro, para novos servidores. É um primeiro passo, mas seria oportuno, inclusive, colocar na reforma administrativa, não só o executivo, mas judiciário, legislativo, os próprios parlamentares darem o exemplo, reduzirem privilégios. Por enquanto, eles não estão lá na reforma administrativa, mas há uma pressão para que coloque também parlamentar, legislativo, inclusive judiciário. É isso aí. Rodrigo Orengo volta com outras informações amanhã. Um abraço, Orengo.